Fala sua beleza, continuo aqui com a série 2, a gente evoluiu, vamos aqui continuar então Fica ligado que vai ter carinha aqui ó Vou deixar, já vai deixar Claro que tinha que nascer para apurar a arma, para eliminar com a terra headshot Cara, parece que o carro está ficando mais difícil Não tem nada para pegar aqui E provavelmente nada, vamos ver aqui também Eu entro por isso e parado com ela Encontramos a Ashley Ai mano, ainda tem um... uma batalha aqui Ainda vai ajudar a nós para a gente Ele pode controlar ele ainda Aqueles lapidão ali, eu estou escondendo Agora! 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 Vamos lá! Vamos lá! Tá difícil aqui A gente não estira e explode tudo Mas ela tem que dar uns 300 tiros Bom! Como vocês podem ver aí E aquele fogo ali bugado Não, não está bugado Tudo faz Eu acho que... Vamos dizer o último adeus para mim hoje aqui, né? Eu acho que é a última vez que eu encontrei ele É... É... Valeu meu deão para nós Vamos vender... Essa daqui Porque... Ela... Eu quero... Espera... Tem... Tem... Deixa eu confirmar que é aqui mesmo Que... Vamos encontrar ele Tô lembrando não Mas qualquer coisa Então vamos vender... Então vamos vender coisa Não vai atrapalhar nós Mas porém... Eu vou comprar a nossa Robert Launcher Porque... Para nós matar o... O negócio lá mais fácil A gente sobrou um dinheiroinho Tem um IP Seria uma boa É só 10 mil E... A gente tá precisando de... Munição Como vocês podem ver nosso comentário tá estufado De nada, né? Só de arma mesmo Eu não tô lembrado mano Se a gente... Acabou mesmo Se é o último episódio Quer dizer... Provavelmente é o último episódio Mas eu não tô ligado se é a... O último capítulo Tipo... Se for... O último Aí eu posso... Aí eu posso... A gente pode comprar isso Pode comprar o... Podemos comprar... É que eu não tô ligado que isso aqui é a última, entendeu? Se é a última ou não... Bom... É... A capacidade... Cara... A capacidade dela é de 30 vai pra... 50... Isso é uma boa... Uma boa... Mas... A capacidade dela... Vai pra 100... Isso é uma boa também E agora... Tá pra 150... Picho... Vamos capturar isso aqui também E... Por causa que nós estamos precisando de munição, tá? E... Eu não lembro o que vai rolar mais daqui... Daqui pra frente... Então... Não lembro a gente já tá com uma... Ah... Ah não... Eu esqueci... Ainda a gente... Ainda a gente não acabou... Então... Ainda bem que eu não vendi... Porque não acabou ainda... Tem que fazer umas paradas aqui, ó... Que provavelmente vai ter mais... É por isso que eu gosto... Eu gosto de jogar com a... Eu gosto de jogar aqui... E aí eu gosto de jogar... Ah... O que eu gosto de jogar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, chato, mano. É pra você ver que a nossa... Essa pistolinha aqui, ela tá bem fraca. Demorou tanto... Mano, cú, mano. Demorou tanto pra... Já tá aí, achei. Mano, meu céu. Rapaz... Foi muito, muito... Vai que não seja a última vez que a gente se encontra. Vamos lá. Então, aparentemente, aí era um lugar que tratava essas pragas. E acabou sempre prosperando. Ela tá rindo assim, porque a próxima vez vai ser ela. Vai morrer. 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 Mas eu acho que é hora de ir para casa. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou no próximo vídeo, que é o final. E é isso aí. Falou. Até mais. Tchau.